Professor do Magistério Superior, com pós-doutorado em subtreco do subtroço. Grande bosta! O que importa é o cofre, as leis e as armas. O salário inicial de um professor universitário é de 10 mil reais. Os professores precisam de graduação, de especialização, de mestrado e de doutorado para alcançar esse valor. É menos do que ganha um oficial das Forças Armadas ou um técnico do Judiciário no início da carreira. E nenhum deles precisa mais do que uma graduação para alcançar esse valor. No fim da carreira, o salário dos professores pode quase dobrar, é verdade. Mas só leva isso para a aposentadoria se ingressou antes de 2013. É uma lei do governo Dilma. Depois disso, são verdadeiros dálits. Os professores se aposentam sem integralidade e sem paridade, ou seja, se aposentam ganhando o teto da Previdência. Nem um centavo mais, nunca mais. Sete pau, como dizia aquela jurada do programa do Silvio Santos. Os judiciários militares garantiram todas as regalias nos governos Temer e Bolsonaro. E não perdem nada quando se aposentam. Os governos sabem com quem eles podem meter, por isso agem como um tigrão contra professores e professoras e como uma tchutchuca com a turma que tem a chave do cofre, que opera com a lei e que controla as armas. Só esse ano, o governo Lula já deu 22% de aumento para a Polícia Federal, 27% para a Rodoviária Federal, 23% para o Banco Central e 60% para a Polícia Penal. A greve, meus caros, não é para recuperar essas perdas históricas que jogaram a carreira do Magistério Superior no fundo do poço. A greve é apenas para tentar recuperar algumas migalhas que a inflação dos últimos 10 anos comeu do nosso salário. A gente está lutando pelo subtroço do subtreco e nem isso a gente está conseguindo. É que o governo, inclusive esse, eleito pela esquerda, é pós-doutor em negociação salarial. E grande bosta, se tu é professor e tem doutorado, quem mandou não ter a chave do cofre, não saber operar com a lei e nem manejar com as armas? E grande bosta, se tu é professor e tem doutorado, quem mandou não ter a chave do cofreu.